A falta de amparo legal, a insegurança jurídica para a discriminação das responsabilidades nas obras do Estado do município é uma preocupação da vereadora Chiara Ranieri e ela chama atenção especialmente para as obras da marginal da Rondon. Vários bairros do município ficam ilhados em relação à intervenção aqui na cidade. Nós procuramos que tipo de legislação nós temos no município que resgarde o próprio município com relação a obras que são do Estado e espaços que são do Estado porque as rodovias e as marginais são na verdade território do Estado não são na verdade de responsabilidade do município mas são obras que estão passando por diversos bairros de Bauru afetando e muito a mobilidade dos que margeiam as marginais já que as obras são nas marginais. E está trazendo impactos, impactos negativos, embora a gente fale assim olha, ainda estão em obras, mas alguns pedaços dessa obra que já foram até praticamente concluídos como é o caso ali do Trevo da Eni, o que a gente percebe é que o impacto que foi causado nos bairros que margeiam ali são impactos grandes, principalmente para as empresas que estão ali no sentido de que ruas foram mudadas de mão, há ruas que foram fechadas então assim não há acesso mais às marginais complicando por demais a parte de logística dessas empresas que estão instaladas ali nós percebemos que em alguns momentos a Vila Aviação ficou ilhada então são situações que trazem impacto isso sem falar que nós desconhecemos a obra durante muito tempo nós só soubemos do projeto da obra agora a Secretaria de Planejamento do município de Bauru não tinha o projeto da obra então quem dirá nós aqui na Câmara tivéssemos o projeto dessa obra para opinar então uma obra dessa magnitude acontecendo no município, trazendo impactos e não haver legislação que resguarde o município de opinar nessa obra em tudo aquilo que traz impacto para dentro da cidade é algo que nós temos que olhar com muito cuidado e perceber como é que municípios estão lidando com isso porque se em Bauru não tem, não é possível que em outros locais não existam isso A senhora disse na tribuna desconhecer um responsável por essas ações nos bairros Na verdade na reunião que nós tivemos na semana passada para tratar do setor 1, que é justamente nessa região que já teve a conclusão ali das obras do Trevo da ENI, que pega ali Vila Aviação o que foi colocado por um grupo de empresários que participou é que todas as ligações dos bairros ali ao entorno as marginais, nessa parte da obra que está praticamente concluída teria que ter uma intervenção de asfaltamento de aberturas ou de fechamentos porque até agora nós só vimos fechamentos e estas obras na verdade não estão contempladas no projeto das marginais então o que existe? Um movimento da prefeitura para incluir algumas obras nesse projeto das marginais o que na verdade não existe garantias que vá acontecer agora nem posteriormente o que existe é só um encaminhamento e que se isso não se concretizar a prefeitura também não está assumindo a responsabilidade de fazer essas benfeitorias que estão sendo solicitadas então o grupo de empresários chegou até a manifestar que não sendo possível então a cidade deverá se movimentar para ir buscar os recursos em outras esferas, que seja estadual, que seja federal para resolver um problema que na verdade está sendo trazido neste momento e que não deveria ser assim essa situação deveria ter sido discutida lá atrás há dois anos atrás quando na verdade essas obras tiveram aí o seu anúncio e o seu começo de execução até agora houve algum empresário que fechou o seu negócio a sua empresa por conta desses problemas acarretados com a construção das marginais a mim não chegou a situação de empresário ter deixado o município de Bauru ou aquela região em função desse problema o que houve foi manifestações de descontentamento com relação ao trato que está sendo dado a todos que estão ali naquela região então o trato quando eu digo trato eu digo não haver uma comunicação do que vai acontecer de ruas que serão fechadas previamente como foi anunciado que seria feito então as coisas começam a acontecer os problemas chegam e não há um planejamento sequer aqui eu coloco assim aparentemente nem da prefeitura e as empresas muito menos conseguem se planejar para enfrentar toda essa dificuldade então existe sim um descontentamento questionamos sim a Secretaria de Desenvolvimento Econômico inclusive na matéria que fizemos lá na reunião que também não apresentou empresas que deixaram o local mas houve vereadores aqui na própria Câmara Municipal usando a tribuna e dizendo que há empresários que deixaram o local eu não sei quais seriam mas já houve manifestação aqui não conheço quem seriam ou quais empresas seriam